Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo, e dessa vez nós damos início a série de God of War 2, sim! Muita gente pediu pra gente continuar né, depois do God of War 1 que a gente gravou, então a gente vai fazer o 2 aqui, e quem sabe depois a gente faz o 3, ou se não a gente passa para os games de PSP, vamos ver como que vai ser isso. Vamos começar um novo jogo, a gente montou uma votação, digamos assim, pra gente fazer no modo hard, mas não deu muito certo, então a gente vai fazer no modo normal mesmo o game, sem problema nenhum, a gente aproveita, acho que até a gente aproveita mais da história do game talvez, vamos ver. Por derrotar Ares, Kratos, o guerreiro que antes morto, se tornou um novo de God of War 2. Mas Kratos se encontrou em Anolympus, desculpado por seus colegas de Deus. Mas Kratos não tinha necessidade de amor de Deus de Deus, ele encontrou uma nova família em os guerreiros de Sparta, ganhando solas do seu passado, em torno a batalha. Meu Senhor, Kratos! Outra cidade está pronta para desculpar, pronto todos vão conhecer a glória de Sparta. Inscreva-se, Kratos! Com toda cidade que você destrói, o reino de Olympus cresce. Próximo vou não ser capaz de proteger você. Eu não preciso de proteger! Não esqueça de que eu fui que te tornou um deus, deus de Sparta! Não me torne seu lado em mim. Eu não me dico nada! Então você me deixou não escolha. Kratos se tornou o dolor de suas lembranças em desculpação, desculpação para os deuses, desculpação para os deuses, que não se libertaram de desculpação do seu passado. E então ele foi para Rôs, para oferecer o último golpe para a cidade desculpação. E então ele foi para Rôs, para Rôs, para Rôs, para Rôs, para Rôs. E então ele foi para Rôs. Rôs, para Rôs, para Rôs! Então eu peguei próximo ao lançamento, acredito eu. Eu não me lembro muito bem. Esse jogo é de 2007. Ele foi produzido pelos estúdios Santa Mônica e publicado pela Sony. É um dos jogos mais fantásticos em relação aos gráficos do Play 2, com toda certeza. Fiquei espantado com os gráficos desse game na época. Eu estou jogando aqui a versão de Playstation 3, daquele Omega Collection. Você pode jogar, se eu não me engano, tem aquela God of War Saga, que vem com todos os games também. Só com Ascension acho que não vem, mas se você tem um Play 3, vale a pena conferir, porque o jogo é muito bom. E o God of War 2 foi o primeiro God of War que eu joguei. E eu joguei muito mesmo. Eu fechei ele em todas as dificuldades no Play 2 e foi muito difícil mesmo. E... O que mais? Vamos seguir por aqui, né? E esse Colosso, cara... Ah, é o R1, que beleza. Não é o R2, igual ao primeiro game. O R2 aqui do Play 3, é... Chega a ser sacanagem. Mas aqui fica muito mais fácil. A gente pode usar a parada com o L2, aqui. Muito louco. Ele tem as magias... Ele não tem todas as magias do primeiro game, né? Pra falar a verdade, ele só tem... Pelo menos aqui no início, só tem essa daqui. Que a gente pegou no primeiro game. Que eu lembro que eu upei ela inteira, quando a gente fez a série. Mas a gente utilizou as outras magias mais do que essa. Ele tá aqui com a... A lâmina de... De Atena. Aqui. Irado. Tem uma galera ali. Vamos ver aqui o Start, pra ver o que tem aqui. A nossa lâmina tá no máximo e a gente não tem mais nada. E é só isso, né? É, no início do game. A gente realmente não tem nada. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas a armadura dele está muito legal, hein? Vai ficar mais... A armadura que ele pega nesse game é até mais legal ainda. Caramba, cuidado. Aí. Levou alguns. Esse aqui. Dá pra interagir com ele? Ah, não dá pra interagir? Caraca, ele fica aqui no chão? O que que é? Um bugado? Deve ser. Não é possível. Deixa eu ver. Dá pra atingir você com isso? Caraca, você é o cara mais ultimate de todos. Vamos lá. Aqui a gente abre o baú com o L1. Ou R1, né? Cara, a única coisa ruim nesse começo é que tudo que a gente vai pegar, vocês já estão ligados que a gente vai perder, né? É meio que um spoiler. Deixa eu ver. Não tem variação. É só vida aqui. A vida a gente não quer. Nesse início é mais um tutorial, né? Beleza. Vamos indo. Esse game tem os chefes mais... Tem muitos chefes muito épicos, né? Eu acho o terceiro game o que é o melhor em relação aos chefes, mas esse daqui não fica atrás. Primeiro porque esse colosso aqui já é iradíssimo. Aí. Eu lembro que eu ficava falando que... Opa! Desvia. Que esse cara aqui é o cara da nota... Do real, né? Que tem no verso da nota. De qualquer nota. Cuidado. Ele vai ficar atacando os malucos aqui. Tira... Nossa vida. E nós temos que dar um tiro na cara dele. Só tem isso daqui. Ah, tem mana aqui também. Ele pegou. Tem que zoar o... Tem que causar dano nele antes. Ok, ele encarou a gente. Cara, como é que carrega? Opa! Deixa eu ver. Ah não, a gente vai lá. Balista. Vamos, Kratos. Rápido que o maluco tá vindo. Foi. Nossa, Kratos. Me tirou toda a sua vida. Esse game aqui eu zerei muito ele no... Opa! No Play 2. Mas essa versão de... De Playstation 3 eu joguei pouquíssimo. Eu só joguei essa versão pra gravar o top 10 de Playstation 2 que eu fiz. Na época que eu fiz. E só. Ou seja, a gente vai ganhar bastante troféu quando a gente... Quando a gente for passando. Não agora no início, mas mesmo pra frente do game. A gente vai ganhar bastante troféu mesmo. Até porque eu não zerei ainda o game aqui na versão de Play 3. Aí, meu amor. Ele ficou bolado. Tá, ele tá só esperando a gente. Dá pra gente tacar o... A Preda na cara dele. Vamos. Estou interagindo com o botão errado. Aí, agora vai. Quadrado. Vamos lá. Botões rápidos. Vamos cortar esta... Estátua inteira. É o Colosso de... Colosso de Hodes, né? Já era um olho. E passamos por uma parte polêmica, hein? Aí. Eu lembro que só, tipo, na segunda ou na terceira vez que eu joguei o game que eu descobri essa parte. Eu não sabia que existia. Eu não sei se eu vou pegar as coisas aqui. Até porque a gente vai vender tudo. É, vai. Vamos. Vamos pegar tudo mesmo. O que tem aqui. Vamos quebrar tudo. É uma parte... Como é que se fala? Um tanto quanto... Bem, pule... Pule esse vídeo mais pra frente se você não quiser ver coisas... Mais de 16, talvez. Não sei. Tá aí. Nice graphics. Haha. Vamos lá. Mais um desse minigame. Ah, e tem essa está... Ah, é verdade. Eu lembro disso. Vamos lá. Pegar algumas... Algumas orbs. Talvez eu vou conseguir fazer esse minigame. Vamos lá. Aqui tem as setas aqui que não é nada... Não é nada fácil. Cadê? Quando vai aparecer? Foi. Legal. Completo. Ah, cara. Calma, calma que eu consigo. Vamos ver mais uma vez. É que o outro a gente tem que manter, né? Manter girando. Vamos lá. Aí. Agora vai dar pra cima, pra algum lado. Completa. Foi. Aí. Legal. Muita experiência. Dá pra você fazer isso, acho que, muitas vezes aqui. Mas, vamos lá. Esse aqui é o minigame desse jogo, né? Bem interessante. Vamos lá. Ah, uma coisa legal de a gente observar é que o Kratos está com as habilidades do primeiro game, né? Não todas, mas muitas. Muitas delas. Tipo, a de nadar é do primeiro game. É no primeiro game que você consegue. Tá. O triângulo que sobe isso. Ai, parece que mudou. Parece que era o quadrado no Waterfall 1. Não era o triângulo. Deixa eu ver. Tá, pra cá não tem nada. É, esse game aqui. Eu acho que faz muito tempo que eu joguei ele. Então, algumas coisas eu vou esquecer. Se eu passar em algum lugar e não tiver pego, tiver esquecido algum baú ou qualquer coisa desse tipo, vocês podem deixar aí nos comentários que eu leio e eu tento voltar pra pegar. Qualquer coisa, se eu esquecer alguma coisa, a gente dá uma olhada nisso também. Tá ensinando a segurar ali. É assim. Beleza. Já aprendemos essa mecânica. Então, vamos lá. E o salto, cara. O salto gráfico do primeiro jogo pro segundo também é uma coisa impressionante. Os gráficos do primeiro game são muito bons, mas esse daqui realmente impressiona. Tá certo que aqui é a versão de Play 3, então... Mas mesmo assim, eu lembro que no Play 2 foi sensacional. Deixa eu ver. Não tem nada pra cá, né? Não, acho que não. As paradas dá pra gente quebrar. Ou pelo menos aqui é o menor. Aí. Só isso mesmo? Só isso. Vamos lá, que aqui tem briga. Eita, o cara já vem com um pé aqui. Nossa, cara. Cara, imagina a força desse... Do Kratos, mano. Pra mandar 5 bilhões de toneladas pra cima dessa maneira. Olha, aqui tem... Mas que estranho. Ok, vamos pegar. Deixa eu ver. Vamos pegar a vida? Acho que não, né? Só isso mesmo. Nesse game... Opa. Tá ensinando a gente a subir. Tem aquela parada de você... Acho que era o Cíclope, né? Que você detona. Quando você ativa a animação do bolinho, você pode roubar um olho dele. A gente vai ver direito, mais pra frente, quando a gente chegar no trecho que corresponde a isso. Aí. Aqui é mais briga. Aí. Eu acho que é um dos melhores... Cuidado. Se pegar, leva muito dano. Um dos melhores inícios de jogo. Esse aqui, cara. Você já cai enfrentando um maluco no início. Aí. Um cara tenebroso, um chefaço desse logo no início do jogo. Realmente épico. Ah, maldito. Um homem vai definir-me. Aí. Ele vai aqui do outro lado? Não, ainda não. Lá vem. Cara, eu acho que essas lâminas são até mais bonitas do que a lâmina do caos, viu? Porque esse amarelo fica mais da hora. Tá certo que o vermelho, né? Da lâmina do caos fica da hora também. Mas eu acho que esse amarelo tá mais da hora ainda. Vamos lá. Vamos grudar nele ali. Aqui dá um pulo. Aí. Essas coisas eu acho que ele vai quebrar depois. Vamos lá. Botões rápidos. Tá aí, um corte tá feito. Faz um xizinho, né? Ah, não. Ainda não. Vamos lá. Ainda vai rolar. Esperando vida. Lá vem. Nossa, me acertou. Maldito. Eita. Rasta a mana. Rasta a mana que é um bom momento, já que ele dropa bastante mana. Caramba. Esse eu consigo defender esse ataque? Talvez eu consiga. Vamos ver. Ah, não. Esse eu não consigo defender, porque ele vem de cima. Mas o que vem do lado, acredito eu que dá. Vamos ver. Apareça. Esse não. Aí. Esse vem de cima? Vem de cima. Cara, eu acho que eu defendi, hein? Ou ele errou. Talvez ele tenha errado. Não sei. Eu não reparei na minha vida. Mas foi tranquilo. Vamos lá. Esse braço dele tá zoado. Foi. Tá feito o primeiro xiz. E aí está o segundo. Ok. L1 e R1. Boa, Katsini. Seguindo em frente. Se é uma porta, é uma porta. Vamos lá. Aquele banco. Dá pra destruir o banco, cara? Ah, não dá. Isso dá pra destruir. O que mais? Grudar em alguns lugares, talvez? Aqui não tem nada. Isso. Isso. Aqui dá pra destruir esses vasos. Caramba. Como que destrói os vasos? Ué, não dá. Ok. Estranho. Ih, mas tem uns caras atirando. Eu defendo? É, defendo. Aqui não tem nada. Vamos lá. Kratos nesse... Nesse game é tão... Em alguns momentos ele é tão... Violento quanto o primeiro. Vamos lá. Vitor no geral. Isso. Eu acho que desse game aqui, a única arma que eu não gosto é aquela lança que a gente vai pegar mais pra frente. Eu acho ela muito... Sei lá. Acho ela meio chata. Não é tão legal igual as outras lâminas e igual as outras... As outras armas. Ok. É um puzzle. Vamos lá, senhor puzzle. Vou ver com o direcional e dar o chute. Aí. Adicionei ele aqui. Aqui não tem mais nada? Aqui parece uma porta, né? Pelo menos é parecida com aquela outra porta. Tá, aqui a gente vai... Entendi. Pega esse negócio. Aí. Me deu o Stiling. Perfeito. Quase caiu na minha cabeça, mas beleza. Aqui é onde tinha o save. Aqui é onde a gente vai. E aqui. Tem mana também? É só a vida. Tem só a vida. Eita. Pera aí que eu tô confuso. Ué, pra onde é? Será que é pra trás ou é pra cá? Bem, eu não me lembro. Mata geral. Tem desbloqueado aqui o Tornado. Deixa eu detonar aqueles caras, né? Os Arqueiros são um alvo sempre. E eles estão mais resistentes, hein? A gente tá com a lâmina mais... Pelo menos nesse início, é pra ser a lâmina mais... Nossa, aqui é pra sair. A lâmina mais tenebrosa do... Do primeiro game, né? Tá. Se eu puxar aqui, eu acho que eu vou continuar. É, eu estou perdido nesse início. Deixa eu ver o que tem pra cá. Antes de avançar. Ali tem bastante coisa. Aqui vai ter um lugar fechado. Aqui vai ter um lugar fechado também. Olha ali. Como que a gente acessa ali em cima? Fica a dúvida. Aqui a gente abre aquela porta... Em que a gente não tinha acesso. Porque abriu por esse lado. Ah, já deu pra entender, né? A gente tem que dar a volta e puxar aquele negócio. Então vamos fazer isso. Esse negócio tá aqui. Esse negócio tá aqui. A gente pode subir? A gente não pode escalar isso aqui? E agora? Como é que eu pego isso? Isso. Deixa eu só ver o que tem nessa extremidade. Aqui tem um negócio. Ué, eu imaginei que a gente pisaria ali naquele... Naquela estrutura? Naquela estrutura não. Moveria aquela pedra e subiria em cima pra... Subir naquele outro lugar. Mas aqui a gente veio pra cá. É, e dá volta e volta. Então... Tá aí um trecho que eu não me lembro. Eu posso remover isso daqui? Ah, eu posso remover, cara. Eu... Moscando. Vamos lá então. Então é isso. Vamos lá, chuta. Isso. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Se é que vai... Funcionar. Ah, legal. Urna de Gaia. Muito interessante. Alguns itens você só pode... Opa! Parece que você só pode ativar depois, né? Alguns colecionáveis. Como esse daqui é a edição do Play 3, tem muita coisa que... Ah, não. Aqui tá fechado. Eu vou precisar disso. Tem muita coisa bônus. Tanto é que nesse CD aqui tem um... Uma coletânea, né? Um esquema bônus só do segundo jogo. Tem bastante coisa mesmo. É bem legal. Se eu não me engano, tem até um documentário. Pra quem é fã, é muito bacana. Pra quem gosta de documentário e tal e essas coisas. Vamos lá. Aqui já era. Olha só. Não tem aquele movimento que tinha no primeiro game. Onde você rola e ataca. Ou pelo menos, talvez não tenha com essa... Nesse momento, com essa lâmina. O Colossus tá esperando a gente. Já vem. Vai levar a drone no olho aí. Ah, não. Caramba. Fala, Zeus. Eu não preciso da sua ajuda, Zeus. I can take down this beast. I offer you more than health, Kratos. I offer you power. I offer you the blade of Olympus. It was this blade that ended the great war and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. Only then will you reach your full potential. What do I do now, I do for the good of all Olympus. É, aí que começam as tramóias. Vamos lá. Esse negócio não dá pra destruir, né? Não dá. Mas esse aqui dá. Ele pode subir por ali também? Então eu acho que é por aqui, né? Ok, tá ensinando uma mecânica aqui pra gente. Pode pular. Pode subir. E olha aí os arqueiros. Eu vou economizar minha mana pra gente usar mais pra frente. Ou talvez usar ali nos arqueiros. Até porque esses caras vão correr atrás da gente. Contra multidões, um dos melhores ataques. O tornado, esse ataque do R1, no primeiro game, ele é mais... Como é que fala? Ele é mais individual, né? Pra causar dano em uma unidade só. Mas aqui no segundo game ele é mais amplo. Então a vantagem contra maiores números aqui é boa. Caramba, o cara tem uma mira boa. Aí, agora sim. Mesmo assim, cara, comparando com o final do game do... O final do God of War 1, essa lâmina aqui deixa a desejar. Pelo menos contra essas unidades que são bem fracas. Nossa, o cara, olha isso. Aumentou, maluco. Essas unidades que são bem fracas. Ela realmente deixa a desejar. Aí. Fechou. Vamos lá, estamos chegando. O que vai aparecer aqui? Peraí, eu vou pegar... Ah, não é as duas opções, é uma só. Ah, esse lugar tem coisa ali pra baixo. Pra você passar direto e dá pra você cair. Eu vou cair porque eu acho que tem alguma coisa aqui. Ali, ó. Ali no fundo. Eita. Eu tô bugado no ar. E não matou... Oh, louco, mano. Como é que não matou? Não era aqui? Ué. Vamos ver. Eu posso cair ali? Não, não posso. Não tem um piso. Ah, então não tem nada? Caraca, então vamos mais pra frente. Vamos tomar esses caras. Ah, já era. Ou talvez seja aqui no fundo. Não, não tá com cara, não. Vamos seguir. Vamos lá. Caramba. Ah, aqui eu vi. Isso, quase que eu caio. Mas beleza. Um pouquinho. Um pouquinho. E um pouquinho. Ih, eu acho que esse pulo ia ser um fracasso. Tava muito distante. Não. Foi o vidro numa beiradinha. E... Vamos lá. É ali que... Eu acho que é ali que acontece a cutscene. Ali tem um save point. A gente não vai salvar agora. Aí, coisas escondidas. Aí, poderia ter, né? Aqui também. A casinha. Ah, tá. A gente vai descer pra aquele trecho. Entendi. Mais nada aqui. Vamos lá. Ah, o que que tem pra cima? Só de curiosidade. Não tem nada. Ah, que pena. Seria um bom lugar. Bem, tem mana ali. Nossa. E os caras mais fracos não morrem com... Caramba. Beleza. Vamos precisar de mana. E vambora. Que aqui vai ter uma cutscene da hora. Ou melhor, uma briga boa. Eita. Não vai quebrando aí não, meu filho. Vamos lá. Pegar a lâmina. É, se essa esse cara vai deixar, né? Deixar nada. É, a gente não vai conseguir pegar. Por que que eu peguei? Agora. Vamos lá. Vamos lá bater na cara dele. Fez o caminho. Cheguei. Eita, mas me deu porrada na cara. Tá, o último dá pra mim desviar pulando. Nossa, não dá pra mim desviar pulando. Caramba. Deixa eu ver assim, então. Tem muita mana aqui, cara. Eita, tá moscando, tá moscando. Vou pegar aqui a lâmina. E olha aí, tudo que a gente pegou. Que vacilo, cara. Vamos lá. Mais um. É, o que adiantou eu pegar aquelas caixas, né? Pera aí, que eu já vou interagir com aquilo. Nossa. Uma paulada na cabeça. Vamos lá, de novo. Pra lá se vai a nossa mana. Nossa, mas levou tudo mesmo. Caramba. Vamos lá. Caramba. Eu não consigo defender isso. Eu tenho que pular, cara. Eu tenho que desviar e tenho que pular. É, esse eu não consigo. Esse eu tenho que pular mesmo. Duas desviadas. Uma. Duas. E pulo. Boa. Uma. Duas. Aí, meu. O problema é que eu me distanciei. Aí, vamos ver. O que é que vai tirar agora? Vai tirar toda vida? Não tô achando, viu? Toda vida não, mas vai deixar um pouco de vida. Aí. Boa. Blade of Olympus. A lâmina do Olimpo. Muito importante. Toma aí na sua cara. Defende Kratos, que tá difícil. Foi? Acho que foi. Não tem o botão da animação? Aí, dá pra defender. Vou atacar o triângulo pra ir com uma teca mais pesada. Aí, agora foi. Isso. Estamos dentro. Dentro do Colosso. Com muito mais dano. Ah, bem melhor que a outra, cara. Não chega ainda numa lâmina de Artemis, mas... Eu acho muito mais da hora. Opa! Como você vai, meu filho? Aí, pulando. Pulando muito. Aí, aqui tem uma parte interessante. Onde... Opa, cuidado. A gente tem que... Caiu em cima do maluco. A gente tem que colocar a espada aqui. Pra tirar, né? Essa parada. Pra gente poder passar. Se você encostar ali, você leva a dano. Essa estrutura. Eu não lembro. Era de um... De um material específico, né? Que esse colosso... Foi construído. Eu esqueci que material que é. Aí. Só sei que era gigante. Quebra. Isso. Vambora, Kratos. Opa! Matou. Levou o maluco. Quickly. Vamos lá. Quickly. Pra descer. R1. Eu pensei que ia cair uma pedra na cabeça deles. E ia repartir o chão. Mas não. Essa chama causa dano? Ué, não causa? Então ele é um deus. Um deus não poderia ser atingido tão facilmente assim. Apenas por fogo. Quebra. Quebra. Aí. Foi. A gente tá tipo dentro da parada. Desta edificação. E a gente vai até a cabeça do bicho. É realmente... Gigantesco. Eu preciso de vida? Eu não preciso de vida. Vamos lá. Mano, eu nem tenho a magia mais, então. Ele tá pegando fogo ali embaixo. Nossa. Você tá indo para o vinagre. Este bicho. Caiu a preda. Não, Kratos. Caraca. Tô indo na beiradinha. Ele não... Deu certo. Aí. Vamos lá. Ah, nesse game também vai aparecer... Vão aparecer personagens icônicos. Que a gente vai... Eu acho que já não nesse vídeo, mas acho que já no próximo já aparece um cara irado. Da mitologia. Cadê? Foi? Foi. Aqui? Eu não me lembro... Ah, tá. A gente vai por aqui. Calma. O cara que tem o fígado... Devorado. Aí. Suba. Não, você tá indo? Aí. Tem um lugar pra subir ali. Mas primeiro pra cá. Isso. Aí. Eu acho que só tem mais um ponto lá pra cima. Daí a gente detona. Ah, não tem uma corda? Ué. Então pra que serve subir aqui? Vamos ver. Ah, legal. Um olho. Beleza. Damos um passo aí rumo à nossa... A nossa coleção completa. Opa. Não aperta a X não, meu filho. Vai subindo. A gente tá mais ou menos no... Como que se diz? No tronco, né? A gente tá passando pra cabeça. A gente tava ali meio que no peitoral. Esse é o pescoço. É meio bizarro você pensar desse jeito, porque aqui a estrutura toda é de madeira, né? E a criatura tava se mexendo lá, mexendo a cabeça e tal. Daí você imagina por dentro toda essa madeira mexendo e se retorcendo pra... Pra criatura mexer a cabeça e é meio estranho, né? Pensar isso. Aí. Aqui a cara do bicho. Vamos subir. Aqui tem uns Paranauê louco. Ah, aqui tem aquele... Tem que ativar. Ele desce. E a gente tem que colocar isso daqui. Tem que mexer, né? Ele tem que descer. Eu tenho que interagir com isso daqui. Aí. Faz isso mexer. E agora sobe. E puxa. Aí. E esse puzzle é legal, cara. É bem interessante. Venha. Boa. É muito interessante. Aqui vai indo. Aê. É bem bolado. Pula aqui, senão a gente leva dano. Passa aqui atrás. Boa. Com o triângulo. Aí, eu já destruí mais rápido. Ah, não. Mano, destruiu ainda. Está feito. Agora a gente se manda. Antes que dê tudo errado. Vamos pular. Abre a boca aí. Ah, vamos nós. Já é. Ih, vai tomar uma palmada. Você precisa mais de proof que isso. Você precisa mais de proof que isso. Sim, morto e morto, ele sabia que para ter uma esperança de sobreviver, ele deve retirar a escada de Olympus. Humiliado antes da sua armada spartana, Kratos tirou-se de fogo. Com triângulo essa vergonha, e não dá para você deslizar, olha essa deslizada que ele deu, vamos lá Kratos, está devagar, e a galera ali no fundo está só observando, parando de lutar, está todo mundo só observando o que o deus da guerra está fazendo. Você? Sim, eu estou forçado a acertar a essa questão mesmo, Athena não tentou fazer o erro dela, imagina se cuidar por uma criatura como você. Por que? Por que você me perdoe? É você que me perdoe. Estou a estando idade enquanto Olympus está atrapado? As suas mãos já estão perdidas pelo sangue de um deus. Eu não vou deixar Ares morrer em meu próprio. Os deus são perigos e patéticos, e sua regula é forte. Eu cresço cansado dessa insolência, eu sou o reino de Olympus. E é meu caminho que é o caminho dos deus. Você deve acertar para sempre servir a mim. Eu não perdoe ninguém, e você vai me deixar sem escolha. Submit, eu gostaria de fazer... Não, eu não perdoe ninguém, meu filho. Este caminho é de sua escolha. Uma escolha dos deus é tão utilizada como os deus deus. E mesmo agora, quando você desenha seu último destino, você continua a defiar mim? Tudo o que você conhece, Kratos, vai agora sofrer por causa da sua sacriagem. Você nunca será o reino de Olympus. O ciclo endereia aqui. Você vai pagar por isso, deus. Seja certo disso. Você vai pagar por isso, Kratos. Kratos foi destinado a trazer uma mudança tão severa que ele não movia os pilares de Mount Olympus. Sua morte foi algo que eu não podia deixar. Aí são cenas do primeiro game, né? Ares, destrói meus inimigos e minha vida é sua! Ares, destrói meus inimigos e minha vida é sua! FIGHT, SPARTAN! Você não deveria morrer aqui. Isso não é o fim. Quem é você? Eu sou o titã Gaia, a Mãe da Terra. Eu assisti a você se tornar um guerreiro poderoso. E eu estarei com você durante todos os eventos da sua vida. Mas eu não posso mais simplesmente assistir. Nós vamos ajudar você a derrotar Zeus. A morte é um escapamento, Kratos. Você é um guerreiro de Sparta, não um coadro. Só um coadro aceita morte. Eu não sou um coadro. Então você deve lutar. Eu vou mostrar o caminho para as irmãs da fé. Só com seu poder, você vai derrotar Zeus. E aí, legal. Nossa, cara. Essa Katsina é muito louca, cara. Muito irada. Nossa, a gente não tem nada de vida. E aí, legal. Vamos lá. Ok. Isso a gente já sabe. Nossa, você vai rápido hein, Kratos. Senão você vai tomar um tapa na cara. Ok, mais tutorial. Andando pela parede. Eita, não me dá um tapa não. Nossa, eu lembro que no modo mais difícil, esse trecho aqui eu apanhei tanto. Eu quase desisti do game nesse trecho. Que é bem tenso. O tapa machuca mesmo. Nossa, e a mãozinha andando ali. Uma coisa diferente é que ele ataca... Opa, não dá um tapa em mim não. Ele não ataca igual ao primeiro game, né? No primeiro game, o ataque do quadrado, ele ataca em linha reta. E o triângulo... Deixa eu ver como é que ele faz o triângulo. O triângulo ele meio... Olha só, ele dá uma explosão. É até... Nossa, é muito mais útil. Nessa escalada. Aí, já voltou. Nossa. Ele tava na montanha. Aqui tem um ponto de save. E eu acho que eu vou finalizar então esse primeiro vídeo por aqui. A gente iniciou então oficialmente a nossa série de God of War 2. Eu espero que vocês tenham gostado e apoiem a série clicando aí no gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais. um pouco mais. Um... Um...